Música Bem-vindos a mais uma videoaula de GIMP, a videoaula número 2. Hoje a gente vai começar a olhar um pouquinho das ferramentas do GIMP e vamos nos limitar a esta primeira fileira de ferramentas que você pode ver na janelinha de ferramentas na esquerda, certo? Então, primeiro de tudo, vamos abrir uma imagem. Vamos abrir aqui. Que imagem nós podemos abrir? Pode ser essa mesmo, não tem problema. A mesma que usamos da outra vez. Então, vamos começar, obviamente, pela ferramenta de seleção retangular. Como diz a descrição, seleciono uma região retangular. E é isso mesmo que a gente pode ter uma seleção retangular, certo? Opa, não é para mexer a imagem, rapaz. A gente tem uma seleção retangular e a gente pode manipular a imagem com essa seleção. Pode deletar aqui. É uma coisa bem básica, né? Para quem quer desfazer, como eu disse aqui, você pode simplesmente usar essa ferramenta que eu mostrei no vídeo passado, que está aqui no histórico do desfazer. Ou pode apertar Ctrl mais a letra Z no teclado, certo? Então, a ferramenta de seleção retangular não tem mistério. Aliás, nenhuma tem muito mistério. Mas está aí. A apresentação é essa. Agora, vamos dar uma olhada nas opções. A gente tem aqui, modo, substituir a seleção atual. Essas seleções são válidas para todas as ferramentas que têm essas opções. Então, esse primeiro modo, a gente tem substituir a seleção atual, que é o seguinte. Eu tenho uma seleção feita com a ferramenta de seleção retangular. Aí, eu crio outra aqui no canto direito. O que vai acontecer? A primeira some. Então, você substitui uma seleção anterior pela sua nova. E eu crio outra aqui na esquerda, que someu a da direita que eu tinha criado anteriormente. Você está vendo o que está aparecendo aqui no histórico do desfazer. Então, a gente tem a primeira que eu fiz, a segunda e esta última. Ela vai substituindo. Deixa eu tirar, que é chata essa... Aquela parte lá. Então, você tem esta... Este modo de substituir a seleção atual. Você tem o modo de adicionar a seleção atual. Você pode ou clicar nela, nesse modo, aqui embaixo, na janela de baixo. Você pode simplesmente clicar nela e ficar ativado sempre. Que é o que? Que é o que esse modo? Você tem uma seleção. E você cria outra seleção aqui, ó. Adicionou. Ele não substituiu. Ele adicionou. Aqui está aquele primeiro quadrado meu e aqui está aquele segundo. Então, ele adicionou a seleção. Então, como eu disse, você pode simplesmente... Clicar aqui embaixo, para ele ter esse comportamento. Ou você pode deixar no primeiro mesmo, no primeiro modo. De substituição. E na hora que você quer... Fazer uma adição... Ao invés de uma substituição... Você segura a tecla Shift. Olha, apareceu o sinal de mais ali no cursor. Clica e arrasta... Clica e arrasta... Segurando o Shift. E pronto. Opa! Clica e arrasta, segurando o Shift. E pronto. Olha só. Aconteceu também a adição aqui... Das duas áreas selecionadas. Aí, depois a gente tem... Subtrair da seleção atual. Vamos ver o que é isso. Subtrair. Eu tenho aqui aquela minha seleção... Que foi adicionada. São duas, né? Na verdade. Que virou uma só. E vamos clicar e arrastar... Com a opção subtrair... Lá embaixo, na parte esquerda... Da janela. Que foi lá que a gente selecionou. Clica e arrastei. E soltei. E olha o que ele fez. Ele tirou... Subtraiu. É como diz o nome mesmo. Subtraiu da seleção... A parte da nova seleção que eu fiz... Que passava por cima da antiga seleção. Então, vamos fazer de novo para você ver direitinho. Tem aqui a ferramenta de seleção retangular. E a opção... O modo subtrair da seleção atual. Ou control. Então, você vem aqui. Passa uma seleção por cima da outra. E ele apaga... Da seleção anterior... A que eu fiz agora. Por que eu falei do control? Porque aqui, você pode ler. Subtrair da seleção atual. O que é isso? Por que tem o control? O CTRL ali. Porque eu posso estar no modo normal. Posso estar no modo de substituir a seleção atual. Que vocês lembram bem. Espero que vocês lembrem bem. Que eu crio as áreas de seleção. E elas são substituídas pelas outras novas que eu crio. E aí, eu posso segurar a letra... A letra não. Desculpe. A tecla control no teclado do meu computador. Que vai aparecer um sinal de menos. Olha aqui. Ele já veio para cá automático. Olha. Eu estou apertando e soltando o control. É que nem o shift para a adição. Estou apertando e soltando o shift. Apertando e soltando o control. Ele vem para essa opção aqui. De subtrair. Então, segurando o control. Está no modo de substituição. Não preciso mudar nada. Seguro o control. Arrasto a seleção. E ele deleta aqui para mim. A parte que ficou por cima. Segurando o control. Eu nem mudei a opção lá embaixo. E agora, vamos ver também. Fazer a intersecção com a seleção atual. É o shift e o control juntos. Se a gente tem essa opção selecionada. E cria aqui. Olha o que aconteceu. Ele manteve só a seleção que existia dentro desta nova seleção. Que eu cliquei e arrastei aqui. Então, se a gente cria no anormal. Vamos lá. Modo substituir a seleção atual. Criei. Um grandão quadrado. Aí, eu venho na opção. Fazer a intersecção com a seleção atual. Ou eu clico aqui. Ou eu deixo no modo de substituição. E aperto o control e shift ao mesmo tempo. Para criar a nova. Aí, eu crio aqui. Vai estar em modo de intersecção. E eu quero só. Eu quero que fique selecionado só o M e o A. Não o resto. Então, eu faço isso. Modo intersecção. Clicando aqui. Ou segurando o control e o shift ao mesmo tempo. E, aí ó. Cliquei e arrastei naquela minha seleção antiga. E ele limitou ao M e ao A. E um pedacinho do N aqui também, né? Então, a intersecção funciona assim. Você pega alguma parte. Que você queira, vamos dizer assim, né? Não necessariamente isso. Então, vamos supor que eu quero só uma faixa assim. E estou na opção intersecção. Está vendo aqui, ó. E eu cliquei e arrastei a nova seleção. E ele pegou para mim só essa faixazinha. Ah, mas eu quero só o A agora. Tudo bem. Modo de intersecção. Ali na parte esquerda da janela, embaixo. O control e shift. Segurando o control e shift. Ou apertando o modo intersecção. Ali. Na parte esquerda, embaixo das ferramentas. E cliquei e arrastei com a moda de seleção. E está aí. Selecionei só o A. Apaguei o resto da seleção. Acho que é bem simples, né? Não deve ser muito difícil para entender. E agora, vamos finalmente para a seleção elíptica. Que é exatamente a mesma coisa da seleção em retangular. Agora, você deve estar me perguntando. Mas, por que não vai ver todas as outras opções embaixo? As outras opções embaixo, nós vamos ver mais para frente. Tá, pessoal? Aqui, por exemplo, esse anevoar bordas. Olha o que ele faz. Ele deixa bordas redondas. E deixa aqui um degradêzinho nas bordas, né? Aí, a gente tem também cantos arredondados. É, eu falei que eu ia ver depois. Mas, mas eu vou ver agora mesmo. Eu sou meio loucão. Cantos arredondados. O que são cantos arredondados? Isso. São, literalmente, cantos arredondados. A gente tem uma seleção. Opa! Estou fazendo besteira. A gente tem uma seleção com cantos arredondados aqui. Vamos pôr um raio de 33. Eu vou criar aqui. Olha, olha. No cantinho. Bem no cantinho da minha seleção que eu estou fazendo. Está tudo arredondado. Está vendo? E aí, eu faço. Eu deleto. Está tudo arredondado. Bonitinho. É isso. Canto arredondado é canto arredondado. É que você escolhe o tamanho, né? O raio. Vamos tirar esse. Quando eu selecionei canto arredondado, você viu que habilitou aqui. Antes de serrilhamento. Está vendo? São bordos suaves. Para não ficar aquele efeito de serra. Não sei se você vai saber do que eu estou falando. Mas um efeito de serra é algo que fica, literalmente, um efeito de serra. Uma coisa serrilhada. Então, essa opção anti-serrilhamento dá uma aliviada nesse efeito de serrilhado que fica feio. Se você for um gamer, um jogador, você vai saber muito bem do que eu estou falando. Se não, dá uma pesquisadinha aí no Google que você entende o que é o efeito de serrilhamento. Aí a gente tem a próxima opção. Expandir a partir do centro. O que é isso? Até agora, a gente clica e arrasta e a seleção segue o nosso mouse a partir do ponto em que eu dei o primeiro clique para clicar e arrastar. Certo? Então, se eu começo aqui em cima na esquerda, ele vai me seguir até aqui embaixo na direita. Se eu arrastar o mouse para baixo na direita. Óbvio. Deixa só eu criar uma nova camada com uma corzinha de fundo para ficar fácil de enxergar. Então, clica e arrasta e a seleção vem junto. Se eu selecionar expandir a partir do centro, o que vai acontecer? Olha só. É literal. É coisa... É só você ler. A maioria das opções é só você ler que você sabe o que acontece. Você clica e arrasta e ele está expandindo a partir do centro. Então, o ponto em que você começa, que você cria a sua seleção, vai ser o centro dela e você vai expandir a sua seleção a partir deste centro. Está vendo? Então, é isso. Não tem segredo algum. Agora, você tem aqui uma coisa fixa. Tem proporção, largura, altura, tamanho. No fixo, olha só. Eu estou mexendo o mouse para cima e para baixo e tal, só que ele mantém a proporção da coisa. Está vendo? Eu selecionei a caixa fixa e com a opção proporção, né? Ali, na frente dela. Então, ele mantém a proporção. Eu posso mexer o mouse o quanto eu quiser que ele vai manter a proporção da coisa. Está vendo? Ele não vai mudar. Está vendo? Está vendo? Então, eu vou fazer com a opção. Obrigado.